bom olá pessoal bem vindo, eu sou o Dan Hobbit de semana, deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e hoje vou mostrar uma arminha pra vocês, vocês vão falar assim, mas que arma é essa Dan? lembra, você tem Zenistar, você tem Venka, o cara fala assim, não, eu uso uma Grave Prime que ela dissói tudo a minha Venka arrebenta com tudo, na minha Venka Prime tem 13x, né, a Zenistar era a grande fofa da era agora chegou, gente, boa MK1, what? é, boa MK1, não teria o padrão, ela leva o 5 ainda seguinte gente, né, o que tem aqui de diferente e o que não tem de diferente, lembrando que a Cora, né a Cora, ela tem a magia que ela usa, né, que é a magia número 1 dela, do chicote, tá, tá aqui, ó eu já fiz um vídeo sobre ela, tá, tô usando aqui, ó, a Cora, tá, essa magia dela, a número 1 aqui usa como referência os mods que estão colocados dentro da própria arma, certo então, se você usar na Zenistar, vai dar menos dano, se você usar o chicote com uma Grave, vai dar menos dano então, o que importa, rapaz, é que a nossa arma tem a disposição de Riven 5 é, tá aqui, ó, MK1, caraca, Dan, você precisa de uns 5, mas, e aí, tá aqui, aí 6 foram na bichinha 6 foram na bichinha, é, aí vim aqui também, coloquei mais um catalisador pra duplicar, aí fala, caraca, mas, como assim, na MK1, é, 6 foram na MK1, sabe quanto custa na MK1, ó, uma boa, então vim aqui, ó, equipar, escrever boa, vem quanto custa ela aqui, nossa boa, a nossa boa, não é nem boa para mim, é boa normal, acho que não tem aqui, ó, tem que ter pagado custa 15 mil, tá, você vem aqui, ó, e dá enter, escrever boa, é só isso, boa, e dá enter, olha aqui, ó, ok, tá aqui, ó, filme boa, ok, tá aqui, ó, 15 mil de crédito, não é nada, eu não sei nem fazer nada, mas ia 4 aqui, aí, no negocinho, tá, uma valetinha, que você fala, que diabo que é esse negócio, não é pra nada, vamos lá bom, também tô dando nada a mão aqui, tá, gente, com o Power Spike, beleza, o nosso combo ficar ativo, beleza, então vamos lá, ver o quanto que a nossa boa tira de dano, tá, aproveitando aqui, mostrar vídeo rapidinho pra vocês, tá, a nossa boa tem o que, um boa tem um Riven, bom, certo, tóxico, chance crítica e dano crítico, tá, isso é você mostrar pra vocês, que não importa qual arma que é, gente, não importa a arma, importa, isso aqui, que esse 2.650.000, por que será que eu escrevi isso, hein, então estamos aqui, com o Tóxico, jogando aqui também, ó, ó, beleza, elétrico, mas o Tóxico tem o que é o corrosivo, tá, aqui pra dar mais um pouco de dano crítico, Blood Rush, tá vendo, ó, chance crítica, acumulativa, Wippen Haldes, ó, Wippen Haldes não tô usando, caramba, você não tá usando Wippen Haldes não, usando Gladiator Meet, mais dano crítico, joguei mais um pouquinho de dano tóxico, pra aumentar ainda mais, potencializar nossa, nossa boa, tá, aumentei o dano da minha amelizinha, mais dano do corpo a corpo, e joguei aqui um Sacrificial Steel, mais doente dano crítico, beleza, esquece isso aqui, gente, esse status, isso aqui que tem, de dano, duração de combo, esquece, isso aqui não existe nada, pra ela não existe, pra build da Cora não existe isso aqui, tá, o que existe é a disposição de Riven, o importante é esses pontos aqui, show? Então, com a nossa boazinha aí, vamos lá, fazer, aqui, opa, apertar o, entendeu, né, quer comprar a boa, serve boa aqui, ó, mas é boa o que, Dan, é boa alguma coisa? Não, é só boa, vamos lá, o jogo tá solo, estou aqui no aço, beleza, vamos aqui em Anne, os inimigos são no level 120 e a 125 mais, beleza, aproveitando o que eu tô fazendo aqui, deixa o like no vídeo, e tudo vai ficar muito bem, deixa deslike no vídeo, e você vai acordar, lá, no além, lá, 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 vou deixar o lixo infeliz, bom, show, o que eu vou fazer aqui agora, primeiro, mais nada, gente, o que eu vou fazer, né, eu vou estacar essa arma, vamos lá, vamos ver se como ela está, vou estacar ela, deixa eu pegar o pé aqui rapidinho, e você tá até agora aqui, rapaz, você tem que se inscrever no canal, né, beleza, ó lá, vamos jogar aqui o nosso, ó, embaixo, vou jogar o 2 nos inimigos, tá, e vou estacar, vou pôr o 3 aqui também, vou estacar, ó, tá, 2x, 4x, 5x, beleza, 7, tô estacando só, ai, cacete, morri, morri estacando, calma-se, aí, vergonha, mas faz parte, né, quem não morreu um dia, eu queria juntar maçã de bicho pra estacar rápido, 10x, 11x, 12x, beijo, estaquei, vou pôr a teia da cora aqui, sai, vamos dar um, um tiro, aí, rapaz, o que é isso, tá acontecendo, já deu um milhão, já deu um milhão, assim, é, mas peraí, um milhão de dano, mas nada assim, é, você vê que a bichinha, vamos lá, começando o dano, né, vamos lá ver o nosso dano, gente, vamos ver, que tá dando de dano essa arma aqui, 25.000, 479.000, 600.000, né, um pouco de novo, mas não tá nem sacado ainda, ó, 135.000, vamos lá, um milhão e 190, né, a bichinha tá estacando ainda, vamo lá, eita, rapaz, tá dando uma coro, mas essa arma, a Zenistar olhava pra ela, falava assim, não dá, mas eu vou usar uma Zenistar, isso foi um tempo atrás, né, a melhor arma do jogo, aí depois veio quem, aí você tinha a Cronen, né, a Cronen, quando veio o Steel Pet, falou, não, a Cronen é a destruidora do Steel Pet, eu derreto os inimigos com ela, beleza, aí depois tem a Glaive, não, vou fazer uma build usando a Glaive, porque a Glaive é o monstra, eu vou lá, ficar voando, né, e vou fazer o que, vou usar a Glaive, então, beleza, vamo lá ver agora como tá o nosso monstro aqui, o que que tá tirando, vamo lá, 2.670.000, vamo ver lá, 1.950.000, vamo lá, mais um pra poder, pra conta, deixa eu pôr mais, 2.000.000, 2.000.000, vamo lá ver, vamo lá ver mais uma vítima, vamo lá, vamo lá, vamo lá, deixa eu destacar de novo, a única coisa ruim aqui gente, acredita, essa build, quando o gato Mia, né, meio que atrapalha o nosso dano, vamo lá, vamo ver você, 2.650.000, vamo lá, vamo lá, 2.650.000, vamo lá, vamo lá, tá aquecendo gatinho, vamo lá, que 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 tá acontecendo, 2.670, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo ver, vamo lá, 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 vamo Você viu 2.600.000 e tralala Será que o nosso acólito vai fazer o que? Imagina o acólito vir aqui assim, né? Vê a cora, faz assim Que ridícula Essa bichinha Com o abacaxi na cabeça, tá fazendo o que? Vamos lá Será que o acólito vai vir? Ou já? Vamos ver aqui que é legal, vamos lá Pá 2.600.000 e poucos Mais um 1.900.000 Não dá nem pra ver ali, tá até o estrago ali Vamos ver aqui a cora Imagina a cora vindo aqui assim Mas o que é isso aqui? Então, o que acontece gente? Voltando aqui, seriamente A cora, ela só usa os mods Então, pouco importa se você vai usar uma arma Que é Prime Se não é Prime Se tiver disposição de Riven 5, entendeu? Ela bate feio, viu? Vamos tentar amarrar o nosso Geralmente ela aparece aqui na frente, né? Vamos lá, aparece aqui na frente Foi, apareceu Amarrado Em nome de Jesus E foi HitKill Hahahaha Aí gente Abô, MK1 HitKill Como que foi Dan? Aperta o play, rapaz HitKill O nosso 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 Acabou gente Acabou, acabou Fecha a régua Pega só o seu desejo de estar E fala Não tem mais pra ninguém, rapaz Não tem crone Não tem glaive Só tem o que? O que? O que? Lógico Gente Não esquece, tá? Aqui é uma piada A boa não é uma arma forte Só simplesmente A Cora Faz isso aqui, entendeu? Ela tipo Desmurra Ó, 2.600.000 e pouquinho Ela simplesmente É a melhor Tá? Uma arma com disposição do Riven 5 Ó, rapaz, é tanto vermelho aqui Tá dando uma luz óia Cê viu ali, né? 2.600.000 mais Show? Vamo lá pra extração Cês vê aqui que não tem jeito, né? Vamo ó Eu fiz uma bolzinha forte Cê acha que tá forte, gente? Cê acha que tá forte? Eu acho que merece um like, né? Depois de colocar 6 formas Numa boa MK1 Um catalisador Né? Um catalisador E também O nosso Oh, falando isso aqui gente Eu tenho um live, hein? Temos live Antes de mais nada Antes de você finalizar Pera aí, deixa eu ir pra estação Temos... Deixa eu só finalizar aqui E vocês viram que a bichinha tá batendo, hein? Vamo lá Opa Saída Rapaz, o que vocês acharam desse monstro? Deixa eu só deixar aqui ligado Porque eu vou mostrar pra vocês, né? Nós estamos aqui Fazendo livezinha todos os dias, né? Então espero que você venha aqui participar das nossas lives Vou deixar deixar ligado aqui Opa, também aqui O que é que tá aqui, né? Deixa o monstro aqui Mandar um abraço pro pessoal aqui Apoio no canal, né? Que é importante Estamos aqui Gente Seguinte É Eu acho que foi uma piada, né? Uma boa MK1, né? Uma arma forte Mas na mão da Cora Ficou um monstro Ele bateu 2.650.000, tá? O que acontece aqui, gente? A Cora, tá? Ela usa como principal, né? O 1 da Cora, tá? Ela usa como referência os mods que estão instalados na arma Pouco importa qual é a arma, beleza? O que a gente fez aqui Pegamos a arma mais horrível do jogo, assim podemos dizer, entendeu? Que ninguém dá trela pra ela Que é a boi MK1 E fizemos ela virar um monstro, entendeu? Por quê? Porque ela usa os mods, tá? E aqui, o que eu fiz aqui, ó? Comprei o Riven Eu paguei 60 platinas desse Riven aqui O pessoal viu na live, né? Eu não tinha Comprei, rodei Até que eu queria uma arma Um Riven bom Tá? Não um god, mas bom Esse é a minha, veio com o Tóxico Veio com chance em crítico E dano em crítico Juntando com o Volt Strike, certo? A gente tem o corrosivo Que arrebenta o colito E aí foi jogar crítico Blood Rush E o Hyper Round Joguei mais um pouquinho desse aqui, ó De Tóxico Pra aumentar um pouquinho mais E aí foi 2.650.000 mais, tá? Lembrando Eu estou em live na Trovo todos os dias Vem pra Trovo A gente está conseguindo uma meta bacaninha lá, tá? Que agradecer de mais de coração O pessoal que anda apoiando o canal O Kenshin O Recalesda O Careca O Mefranco, tá? E ali em cima Temos também na Na nossa tagzinha ali Um pique Se você quiser fazer na live sim Aparece na hora, tá? E aqui são os horários da live Eu vou deixar aqui no finalzinho aqui É pra você, tá? Os horários que eu faço da live Na nossa Trovo, tá? Temos aqui A live de semana De segunda a sexta Dois horários De manhã e à noite Temos também uma live No sábado especial Tá? Que vai das dez até às onze E domingão Só a noitezinha Uma livezinha, tá? Então vem aqui participar Brincar um pouco com a gente E tem sorteios, tá gente? Tem sorteios É Sorteio a Riven Sorteio a Frames A gente tem um monte de coisa aqui também, tá? Tem sorteios relâmpagos Então vem participar aqui da nossa live, tá? Se você tem gostado do vídeo Dá um vídeo curtinho Mas É da nossa Bo Simplesmente Bo Batendo dois milhões E seiscentos e cinquenta mil Essa ficou monstra, hein? Rapaz Falou, gente? Até mais Deixa o like no vídeo E vem... Hoje tem um evento especial, hein? Até mais Tchau, deixa o like no vídeo Tchau, tchau